Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos dar início a esta palavra que se encontra em Provérbios no capítulo 4, no versículo 18. A palavra do Senhor diz assim, Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor para este dia, ela fala, nós podemos dizer assim, resumidamente, sobre um projeto de salvação sobre a nossa vida. E nesse dia, nós podemos dizer que esta vereda do justo, ela já tem sido uma realidade na vida do servo, como vai ser durante todo este dia, porque a palavra fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela não será, ela não pode ser, mas a luz do justo, a vereda do justo é essa realidade para o nosso coração. Essa vereda fala de um caminho, um caminho estreito, que é o Senhor Jesus. E esse caminho estreito, ele já entrou no nosso coração. O Senhor Jesus é o autor da nossa fé, é o que cuida, é o que rege a nossa vida, é o que vai reger a vida de muitos durante todo este dia. E ele fala assim, que é como a luz da aurora, amanhecendo um novo dia. O Senhor Jesus é aquele que nasceu para nós, é a luz dessa aurora que nós podemos dizer que ele brilhou em nós. E ele é a revelação do Senhor para o nosso coração. É a direção do Espírito Santo aos nossos corações. E nós podemos saber que este dia, e que o dia da salvação, ele está para nós porque o Senhor, ele nos justificou. Quando a palavra fala assim, dos justos, está falando com a sua vida. Você foi justificado pelo Senhor Jesus. Você foi colocado nesse plano profético de salvação. E a palavra fala que essa luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais. A promessa do Senhor é a edificação da nossa vida, é o cuidado da nossa vida. Essa luz, ela não tende a diminuir. Mas a palavra fala que ela vai brilhando mais e mais. Amados, quem está nessa vereda, escondido no Senhor Jesus, caminhando no Senhor Jesus, as experiências durante o dia, ou deste dia perfeito, ela só vai brilhando mais e mais. É o servo que hoje já está colocando a sua oração diante do Senhor, e as experiências durante este dia vão ser colhidas. porque é o mais e mais aqui, é a experiência do Senhor em alimentar o seu servo de todas as coisas da eternidade. Então ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós podemos usar duas colocações. O nosso dia hoje precisa ser perfeito. E ele vai ser perfeito, porque nós estamos escondidos, nós estamos andando nessa vereda, e ele é pra nós este dia perfeito. E também sabemos que este dia perfeito é o dia da eternidade que vivemos. Brilhou pra nós o sol da justiça. Brilhou pra nós o novo dia. O cuidado do Senhor está presente. Você que está hoje preocupado com situações, o que vai enfrentar, confie nessa vereda, porque ele é o nosso justo juiz. Ele já está olhando pra nós. E a luz, ela vai brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. E nós sabemos que nós estamos numa caminhada, onde vai se findar todas as coisas, e vai nascer pra nós um novo dia. E esse novo dia vai ser na eternidade com Cristo Jesus. Portanto, firmados neste caminho, à luz da revelação, nós alcançaremos todo o cuidado do Senhor para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fechar com uma oração, vamos estar de olhos fechados neste momento. Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome. Amém. pela tua bênção e pelo teu cuidado. Já colocando o nosso dia, a nossa vida, diante do teu altar. Senhor, somos gratos pela ação do teu Espírito que é constantemente, que vai brilhando mais e mais sobre os nossos corações. Assim, nós glorificamos o teu nome e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o nosso eterno Pai, que a comunhão, as doces e santas consolações do Espírito Santo e Deus estejam com todos os vós amados até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.